Olá, eu já tô louco, já tô crescido, tô ficando em braça Faz o pass, faz o passino romano Mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado Faz o pass, faz o passino romano 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 Faz aquele seu troco vergonha Troco vergonha, troco vergonha Lança o pass, lança o passino romano Lança o pass, lança o passino romano Faz o pass, faz o passino romano Essa nova agudadinha, esse passinho tá pegando Faz o pass, faz o passino romano Faz o pasço, faz o pascido romano Faz aquele só troco, o verd surco, o verd surco, o verd surco 145 lei salam a al-indo e faloca Faz o pasudo romano 155 lei salam a al-in-la-cafal Eu já to louco, já to o quesito, to fi todo embrassado Faz o passo, passo a sido romano, e eu sou a sinto romano Faz o passo pra minha cara, porque eu sou envergonhado Faz o passo, passo, passo a sido romano Faz o passo, passo a sido romano Faz o passo pra minha cara, porque eu sou envergonhado Vamos ao Torco Vergonha Torco Vergonha, para o Torco Vergonha Lanço, passo, passo no passinho romano Vasta o passo, passo no passinho romano Vasta o passo, passo no passinho romano Essa nova agudadinha, esse passinho tá pegando Faz o pass, faz o passinho romano Faz o pass, faz o passinho romano Faz o pass, faz o passinho romano Faz aquele doCoCo-É O DoCoCo- PHP O DoCoCo-An O DoCoCo-Vergão O DoCoCo-Vergão Ah It Incorrendo Ah Ah Ah